O Senna vai explicar a volta. E a freada aos 100 metros, para a terceira marcha, para a descida do lago, saindo aqui toda a potência, terceira, quarta, quinta, meio do lado da pista, federação total, redução para a quarta marcha, nessa subida, e a gente agora entra em uma freada forte, para o misto do circuito, curva mais lenta do circuito, em segunda marcha. Pois a esquerda, no mergulho aqui, joga a terceira, veja a potência, vai para a quarta, e freada novamente, outra curva lenta, em segunda marcha. A saída dessa curva vai para o mergulho, terceira, quarta, quinta marcha, com a curva bem veloz, bem difícil. Agora a freada para a entrada da subida da reta, em terceira marcha. Aqui, veja toda a potência, vai para a quarta, quinta, e agora, a terceira marcha. E aqui, se completa, a volta do circuito de cenário, a freada do S do Senna. Essa foi de arrepiar, para você que gosta de Fórmula 1. E aí E aí E aí E aí E aí